Mestre amado Jesus, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite reunidos para aprender junto com André Luiz essas lições tão importantes a respeito de nós mesmos. Esse capítulo em especial, capítulo 46, mostra o quanto nós, como discípulos de Jesus, trabalhadores da Seara, do Mestre, temos responsabilidade nas nossas escolhas, nos nossos atos, nos nossos pensamentos e principalmente naquilo que pedimos. Mestre amado Jesus, abençoa nossa boa vontade, faz crescer essa semente minúscula de fé que temos dentro de nós, para que a cada dia, cada vez mais, nós possamos trabalhar no bem, ajudando o próximo e ajudando a nós mesmos. Amém. Bom, pessoal, boa noite. Esse capítulo 46 mexeu muito comigo. Como a gente vai ver, eu acho que é um aprendizado constante para todos nós, né? Primeiro, nós que vamos ao centro espírita, a gente sempre tem aquela impressão de a sala está vazia, principalmente para quem está aqui nos Estados Unidos, né? Pensando, puxa vida, tem pouca gente no centro. E aí ele começa falando. Então, uma hora antes de começar o trabalho, o movimento já era muito grande no lado dos desencarnados, tinha mais ou menos 30 pessoas encarnadas. E de repente, se a gente lembrar do capítulo 43, vocês se lembram que já tinha muito tempo antes, horas antes, os trabalhadores desencarnados, né? Os espíritos amigos do bem, protegendo a casa, higienizando a casa, fazendo uma cortina fluídica, separando partes da casa da dona Isabel, para que não houvesse interferência no plano espiritual inferior, né? E o número de desencarnados era muito grande, apesar do trabalho não ter começado. Mas de repente, a gente vê aqui que a proporção de desencarnados aumentou dramaticamente, né? Ele fala de mais ou menos 35 pessoas encarnadas, quase 7 vezes o número de desencarnados. Cerca de 200 desencarnados nesse trabalho. E aí, quando eu fiz essa conta rapidinha de matemática, né? De 200 dividido por 30, veio o número mágico de 7. Aí eu lembrei do Chico falando que quem tem pouco obsessor tem 7, né? Então, todos nós trazemos aí essa bagagem de espíritos que nos rodeiam. Então, a gente está fazendo esse estudo aqui, nós somos em 6. A Manu está aqui comigo. Então, a gente pode imaginar que deve ter em cada casa, pelo menos, um 7 por cabeça, escutando esse estudo, né? Que são convidados, que estão sendo aí preparados pelo plano espiritual para receber o mesmo tipo de bênção que a gente está recebendo nesse instante como encarnado, né? Essa proteção fluídica é muito importante. Aí, uma coisa que a gente pergunta, mas, puxa vida, no capítulo 43, eles estavam fazendo essa cortina fluídica para impedir a chegada de espíritos mais ignorantes que pudessem atrapalhar o trabalho. Mas, de repente, ele fala que na sala tem esses 200 espíritos aí e de espíritos ignorantes. Talvez mais ignorantes do que a gente. Mas, como assim? Eles não tinham feito a tela fluídica separando? Como é que esses espíritos entraram lá dentro? Porque eles vêm junto conosco, né? Então, os nossos companheiros espirituais são as testemunhas invisíveis que nós carregamos o tempo inteiro junto conosco de acordo com o nosso pensamento, de acordo com a nossa sintonia mental. Então, se a gente pensar, isso dentro do centro, quer dizer que quando eu vou dormir, eles estão por aqui? Quer dizer que quando eu vou fazer minha comida, eles estão aqui? Quer dizer que quando eu vou no supermercado, eles vão junto comigo? Pelo menos. Né? Eles acompanham a gente. Agora, nesse caso aí, da casa da dona Isabel, a casa dela está servindo o quê? Como um centro espírita. Então, eles estão indo para lá sendo tratados, ajudados. Então, existem os doentes espirituais que estão encarnados e os doentes espirituais que estão desencarnados e que também vão receber, né? E aí, ele começa a falar um pouco, basicamente, mostrando para a gente. Esse estado mental vem do quê? Do desconhecimento da lei. Mas, será que ele fala, depois, um pouco adiante no capítulo, como é que a gente pode dizer que a gente não conhece a lei? Como é que eu posso falar que eu não conheço o que Jesus ensinou? A gente sabe que quem já conhece a doutora em física, já estudou por uma semana, tem conteúdo suficiente para fazer qualquer mudança, qualquer reforma íntima. Então, o ponto aqui não é o desconhecimento da lei. É a falta de aplicar a lei. É a nossa preguiça. A nossa preguiça de trabalhar a nossa paciência, a nossa tolerância, o nosso perdão, a nossa perseverança. Enfim, trabalhar os nossos defeitos básicos, que provavelmente vêm aí de centenas de anos, que são frutos do egoísmo e do orgulho, né? Aí ele continua aqui. Ele fala que existe uma área nesse centro em que as pessoas pedem ajuda, né? E elas recebem receitas, receitas de remédio, de homeopatia, de conselhos. E isso é muito comum em alguns centros. A gente sabe disso, né? Olha o que acontece aqui. Será que a gente sabe pedir? Então, eu tenho uma doença. Eu tenho um câncer. Eu não enxergo. Inclusive, é um capítulo do Evangelho que fala de uma pessoa que não consegue enxergar. Que gostaria de enxergar. E ele fala, mas puxa vida, você queria mesmo? Porque a cegueira é uma benção. Se você consegue enxergar com outros olhos, não com os olhos físicos, você vai estar prestando atenção. Muito mais o imponderável do que no concreto, né? O pautável. Então, quando eu estou fazendo os meus pedidos, quais são os pedidos que eu estou fazendo? Eu estou pedindo uma cura de uma doença? Será que a gente está lembrando que a doença que está no corpo físico é simplesmente um reflexo da doença que existe dentro de mim, como um espírito eterno, né? Então, eu preciso primeiro curar o quê? A minha conduta moral. Porque toda doença vem de um desrespeito da lei. Ou eu tenho um problema na minha família. Ou eu não consigo achar um emprego. A gente pensar, qual é o teste que eu estou passando? Qual é a lição que eu preciso aprender? O que é que eu preciso mudar? O que que essa experiência está trazendo para mim? Então, se eu não estou tendo emprego, será que eu tenho que ter mais humildade? Mais perseverança? Será que eu preciso saber valorizar o trabalho? Porque na outra vida eu tive trabalho, eu não sei valorizar. Se o meu problema é com a minha família. Será que eu soube valorizar a família na vida passada? Nessa vida eu aprendi a valorizar? Ou eu só acho problema? Doença? Será que se eu tivesse a saúde perfeita, será que eu teria a cautela de cuidar da minha saúde como eu deveria? E aí ele fala, bom, tem esse monte de gente que faz pedido. Aí ele fala da equipe do plano espiritual que está aí, investigando cada caso. Então, é como se cada pessoa tivesse, sei lá, sua ficha de anamnese. Eles vêm lá, olha, a Ana tem A, tem B, tem C, mas a razão disso tudo que está acontecendo é porque ela precisa aprender isso, aprender aquilo. E aí a gente vê que apesar de ter um monte de gente pedindo, que são raros os que recebem o que eles estão pedindo. Por quê? Porque cada um de nós vai receber aquilo que a gente precisa. Então, por exemplo, uma nedosa, né? Estava com os meus filhos, saíram da escola, aí um deles pediu tiros. Não, não vai ter tiros. Porque não é saudável. Escolhe outra coisa. Então, a gente como mãe, a gente como pai, a gente ajuda os nossos filhos a fazerem a escolha correta em termos da dieta alimentar. Eu não vou deixar o meu filho comer coco todo dia. Eu não quero que ele almoce e jante o cachorro quente. Ele pode querer isso. E quantas vezes a gente não age com plano espiritual dessa maneira, como crianças mimadas, né? Pedindo aquilo que a gente não pode ter. Porque não vai ser bom para a nossa saúde. Para a nossa saúde, o quê? Espiritual. Para o nosso progresso como espíritos eternos, né? Então, o que que... Ele faz uma comparação de cada um de nós. E ele está falando o livro, gente. A gente tem que lembrar que o livro somos nós. Nós somos esses alunos preguiçosos que falamos, ah, fazer reforma íntima é muito difícil. Eu não consigo. Eu tento, eu tento, eu tento, mas eu não consigo. Ou, eu não me lembro de religião, mas eu vou lá no centro tomar passe. Aí eu volto para casa e brinco com todo mundo. Depois que eu melhoro, eu sumo do centro. Ou, se eu tenho uma outra religião, eu vou lá na missa, eu me confesso, eu faço a comunhão, blá, 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 blá. Mas dentro de casa, eu não vivo nada daquilo que o padre falou, né? Então, a gente conhece a história. A gente conhece o conteúdo, as lições de Jesus. Já faz dois mil anos, mas a gente continua sem aplicar, né? E aí, esse é o merecimento que a gente precisa ter. Aplicar os ensinamentos. Se os espíritos superiores, se eles veem a nossa boa vontade, a nossa intenção de acertar, o nosso esforço contínuo de reforma íntima. Porque é uma ginástica diária, né? A gente tem vontade de falar, a gente não fala. A gente tem vontade de gritar, a gente não grita. A gente tem vontade de se esconder embaixo da cama, mas a gente levanta. A gente tem vontade de chorar, mas a gente sorri. Sorri pra vida, né? Esse é o exercício fundamental que a gente precisa ter todos os dias. Nos amar e amar ao nosso próximo, né? E aí, outra coisa interessante. O Anissete fala, mas então, vocês poderiam pensar, mas todo pedido não merece uma solução? Então, todo pedido tem uma resposta. Essa resposta pode até não ser a resposta que a gente quer. Que a gente gostaria que fosse. Da mesma forma como eu comentei a respeito do tiro do meu filho, né? Então, se eu tô reclamando, eu vou lá e falo, ó, ajuda meu marido, porque ele é assim, ele é assado, blá, 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 blá. Aí, o Anissete fala, como é que eu vou recomendar humildade àqueles que pregam para os outros? Como ensinar a paciência ao que os aconselham ao cimento? Então, o que ele tá querendo dizer é, como é que eu vou falar pra essa pessoa? Tem mais paciência, tem mais tolerância. Essa pessoa fica falando o tempo inteiro para os outros. Ela já sabe o que tem que ser feito, o que precisa ser vivido. O que tá acontecendo é, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Aí, ele fala, como indicar o bálsamo do trabalho aos aqueles que já sabem condenar a ansiedade alheia? Então, eu sou muito boa pra enxergar o fiapinho no olho do osso, mas eu não tô vendo essa essa tora que tem na frente dos meus olhos. E esse trabalho que ele tá se referindo é esse exercício que a gente precisa fazer. Não só acadêmico, intelectual, material, mas também o exercício moral, né? Todo conhecimento do Cristo traduz responsabilidade. Olha só que coisa. Quer dizer o quê? Nós estamos aqui dentro nesse estudo e ele tá falando pra gente. Não tá falando pro André Luiz. Ele tá falando pra nós. Todo conhecimento de Jesus traduz responsabilidade. Então, se eu tô aprendendo aí agora com os mensageiros, eu posso negar que existe a vida espiritual? Eu posso negar que existem essas testemunhas espirituais? Eu posso negar a importância da gente viver religiosa, ter religião ou ter religiosidade dentro de nós? Não, eu não posso. Eu posso falar da lei de causa e efeito? Não existe? Não, eu não posso. Então, ele tá querendo dizer quanto mais a gente aprende, mais responsabilidade a gente tem. Cada aprendiz o mestre, portanto, está no desejo de observar a consciência. E aí ele fala uma coisa ainda mais importante além disso. Ele fala que nenhum conhecimento, nenhuma oportunidade vem sem um motivo. Então, se esse conhecimento, se a oportunidade que a gente tem aqui de aprender a doutrina espírita, estudar o André Luiz, essa oportunidade desse grupo de estudo, eu nunca tive. Eu tive que ler os livros sozinha. Até uma das pessoas chegou pra mim e, poxa vida, mas como é que eu vou ler, estudar os livros de André Luiz? Só tem esse estudo que você tá dando? Eu falei, não existe isso, né? Então, é a gente querer estudar junto. É claro que tá estudando em grupo, agora eu tô aprendendo muito mais do que eu já tinha aprendido. Então, por que que isso tá acontecendo? Por que será que chegou a Deise pra mim um ano atrás, começou a fazer um monte de perguntas sobre a mediunidade que eu falei, quer saber, Deise, vamos fazer um curso pra aprender isso. E não é um acaso. e a gente lembrar disso, né? Que existe um porquê pra gente estar fazendo isso. Será que eu tô fazendo isso pra Deise? Não, eu tô fazendo isso pra mim, né? Então, Deise ter sido o instrumento da espiritualidade, por quê? Porque a Ana precisava estudar mais. Agora, olha só a responsabilidade. Cada um de nós aqui como alunos, a minha responsabilidade ainda é maior, porque eu tenho que estudar mais pra poder falar com vocês. Então, eu vou estar sendo cobrado, cobrado, mais ainda, né? E aí, outra coisa que ele comenta é que todas as vezes que a gente abusa desse intercâmbio, né? Entre encarnados e desencarnados, a gente vai pagar um preço alto por isso. E aí, a gente vê gente indo no centro, procurando um centro espírita, simplesmente como se tivesse indo numa cartomante, ou quantos de nós já não fomos em gente que lê mão, lê carta, lê búzios, lê café, enfim. E aí, ele fala, será que os espíritos responsáveis, sérios, vão estar acompanhando esses médiums? Qual é a qualidade de espírito que está junto desses médiums? e pensando em nós indo em lugares como esse, usando a mediunidade dos outros para uma forma frívola, o que será que deve estar acontecendo em termos de acompanhamento de testemunhas indivíduas que a gente está trazendo? Será que elas não voltam para casa com a gente? Então, a gente lembrar que não existe escambo, entre o plano espiritual superior e nós. Não, existe amor. Esse escambo de favor vai acontecer se, como a gente já viu em outros livros de André Luiz, mas que nós vamos ser responsáveis, tanto quem está buscando, quanto quem está dando de uma forma irresponsável. E aí, para encerrar, o Vicente pergunta para o Aniceto, mas e aí, o que acontece com essas pessoas? Aí, ele fala, o que acontece com um homem de responsabilidade que se põe a brincar? a mesma coisa. Acontece coisa boa e coisa ruim. Ruim. Então, lembrar que o que a gente planta, tanto aqui, quanto do outro lado, a gente é responsável. Nós somos responsáveis pelas escolhas, pelas escolhas de com quem a gente anda aqui, na Terra, mas também o nosso campo mental. nós somos responsáveis por colocar em prática esses ensinamentos que a gente recebe da doutrina espírita através de André Luiz, através de Joana de Ângeles, através de Allan Kardec, enfim. A gente aproveitar e ver isso como uma bênção que muitos de nós às vezes passam a vida inteira sem ter. E a gente tem aqui essa oportunidade de aprender para quê? para a gente se modificar, errar menos e assim ter um futuro mais feliz. Então, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje e quem quer comentar? Bom, eu acho que uma coisa interessante que você falou bem no início foi a questão de como eles observam o nosso procedimento, né, Ana? quando a gente solicita, por exemplo, a cura do corpo, então eles respondem com o estudo, né? Porque muitas vezes a doença ela é aquele breque que a gente está precisando, porque a gente não para enquanto a gente não está, né, nas últimas consequências. Então, os espíritos, quando a gente pede que eles nos curem o corpo, então vamos estudar qual é o motivo pelo qual nós estamos em estado de doença, porque nós não somos doentes, nós somos seres em evolução e essa problemática, essa pergunta, essa dúvida ou essa falta de equilíbrio, ela está fazendo com que a gente pare e pense, né? E a outra questão é que quando a gente também pede orientações várias, eles nos remetem ao equilíbrio, né? Então, quando a gente está querendo muito, porque a gente está esquecido, a gente não está, né, assim, ativamente ligado na nossa função reencarnatória, que é a própria evolução, então a gente fica ansioso, distraído, a gente perde tempo. Então, quando a gente busca esse equilíbrio, que ele não é só físico, ele é espiritual, ele é emocional, ele é mental, nós vamos estar refletindo. E é aquilo que ele fala também, que, na verdade, por que que eles ficam em silêncio muitas vezes quando a gente pede? Porque, na verdade, a gente já sabe o que a gente tem que fazer, mas a gente não está fazendo, é aquela viagem que a gente faz da cabeça ao coração, então está pertinho, mas a gente tem que fazer a mala, pegar o carro, a gente tem que ir, a gente fica aguardando, que as coisas aconteçam, como você disse, é preferível ir perguntar para alguém que possa me dizer o que eu quero ouvir, porque também essas pessoas, quando elas vão e elas não recebem desses médiuns o que eles querem ouvir, eles ficam com raiva deles, entendeu? É, vamos procurar outro, não gosto, não, esse era falso, entendeu? Eu vou procurar um que é verdadeiro, né? É engraçado estar falando, porque muitas vezes, quando fazia consulta, para tomar parte lá na federação, falavam para mim, reforma íntima, evangelho no lar, paciência, às vezes eu pensava, puxa vida, mas de novo, né? Então, por quê? Porque reforma íntima é quando? Sempre, evangelho no lar, você tem que parar nunca, né? Paciência, quantas vezes a gente precisa ter paciência durante o dia, né? Então, a mensagem vem, por acaso, eu sabia que não precisava ter paciência? Não. Eu sabia que não precisava fazer evangelho no lar? Não, né? Então, eles estavam falando o óbvio para mim. Lembrar que todos nós, você falou, já sabemos, né? É só a agição aplica, né? E a gente quer ser feliz, o grande problema é estar nisso aí, entendeu? Eu quero ser feliz, mas eu não quero trabalhar para que essa felicidade possa fazer morada no meu coração, porque a gente não quer ser feliz só um pouquinho, a gente quer ser feliz sempre, a gente não quer ser saudável só um pouquinho, a gente quer ser saudável sempre, mas a gente não para para observar as nossas ações, porque ainda estamos distraídos, ou porque ainda não fazemos esse retorno, essa viagem interior, que todos nós já sabemos, né? Nós somos espíritos velhos, então agora é a gente devagarinho começar a fazer o hábito de nos olhar, olhar no espelho, ver o que a gente está fazendo, ver como a gente faz, né? E os resultados que tem, para que a gente possa atingir a felicidade. Eu quero ser feliz, eu acho que todo mundo também quer, mas eu também quero descobrir as minhas fraquezas, os meus defeitos, aquilo que faz com que eu fique parada, estacionada, porque eu não pus gasolina no meu carro para chegar naquele endereço, né? Então a gente precisa escolher e ir em frente. E como você falou, se a gente quiser saber o que a gente foi no passado, é só a gente olhar para o presente, né? Então se eu tenho doença séria, onde é que está essa doença? Então eu já vou saber qual foi o órgão que eu lesei. no passado. Se eu tenho um problema de relacionamento com o meu cônjuge, com a minha família, então, pensar que as pessoas que são difíceis, que me desafiam, hoje são aqueles a quem eu já magoei em outras vidas, que hoje vem como cobrador, né? Se eu tenho dificuldade para conseguir me estabilizar no trabalho, será que eu não abusei no passado? Será que eu soube valorizar? Se eu não tive oportunidade de estudo, será que no passado eu tive e não soube valorizar? Então esse capítulo é muito forte, porque ele fala que tudo que a gente tem, todos os talentos, todas as oportunidades, elas têm um fim. Nada acontece por acaso. E eu preciso aproveitar esse talento. Por quê? porque se eu não souber valorizar, no futuro talvez eu fique sem. Alguém mais quer comentar? Ana? Ana, eu queria fazer uma pergunta para você. Eu comecei o culto no lar, éramos quatro pessoas. aí foi diminuído, um começou a estudar à noite, a outra arrumou um trabalho e acabou que eu fiquei sozinha. Uma, eu, por exemplo, eu posso continuar, eu posso fazer o culto no lar sozinha. claro. Agora, pelo exemplo que a gente fez, que a gente está tendo aqui nesse capítulo, Arlete, você acha que você está sozinha na hora de você fazer o seu evangelho no lar? Não. Eu estou falando encarnado, né? Eu entendi, eu entendi. E eu estou te respondendo também que o ponto é você, a gente faz evangelho, convida as pessoas que convivem conosco, agora, cada um tem o seu livre-arbítrio, assim como nós. Se a gente sabe da importância do evangelho no lar, eu vou fazer o evangelho no lar, naquele dia da semana, naquele horário da semana. E quando os espíritos percebem que a gente tem a disciplina, o empenho, a seriedade, a gente sempre vai estar acostumado, a gente vai estar sempre acompanhado. Então, pelo menos o nosso anjo da guarda, toda a família tem um espírito responsável pela família, quando o evangelho no lar é uma coisa feita com disciplina, a gente também tem um mentor que é o responsável pelo evangelho no lar e assim vai. Então, sim, a resposta direta para você é sim. O evangelho no lar não significa que todo mundo da família tem que estar junto. Eu conheço casos em que havia religiões diferentes dentro da casa e que a pessoa tinha que fazer o evangelho no lar dentro do banheiro trancada, porque o marido não podia saber. Então, cada caso é um caso. O importante é a gente fazer essa ligação com o plano espiritual, escolher de novo o dia, a hora, levar com seriedade, porque como a gente está vendo aqui, como o Aniceto estava explicando, os espíritos superiores são ocupados, eles não podem perder tempo. se eles veem que toda vez a Ana fala que vai fazer o evangelho no domingo às nove horas da noite, mas ela um dia vai no cinema, outro dia ela sai para jantar, outro dia ela dorme cedo, outro dia ela está no telefone, eles vão procurar outra família para ajudar que tenha mais interesse, né? Ah, então tá bom, então. Obrigada, viu, Ana? Obrigada mesmo. De nada. Alguém quer fazer mais um comentário antes da gente encerrar com a prece da Cris? Então é isso, muito obrigada pessoal pelo estudo dessa noite. E Cris, você faz a prece de encerramento para nós, por favor? Um prazer. Então agora vamos agradecer o nosso amado mestre, vamos agradecer a equipe espiritual que nos reuniu aqui para esse estudo desse tão abençoado livro. Vamos agradecer os nossos mentores, e que possamos, Pai, mantermos em nossa mente esses ensinamentos, refletimos, que possamos com muita fé, determinação, fazemos o esforço para as nossas ações e nossos trabalhos, nossa casa, nossa casa, todos os dias, nos momentos de decisão, lembrarmos desses ensinamentos. Que os irmãozinhos desencarnados que precisam de consolo, possam ter, se sentir em paz, e que uma chuva de luz, de vibrações positivas, de amor e de paz possa descer sobre nossos lares. Agradecemos esse momento e que todos nós possamos manter a paz desse momento em nossos corações. Assim seja. Obrigada a todo mundo. Tchau, meninas!